As famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família que tem filhos de 6 a 17 anos que mudaram de escola devem comunicar a alteração no setor responsável pela gestão do Cade Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal no município onde moram. Sem a comunicação sobre a instituição de ensino, o Governo Federal não pode acompanhar a frequência escolar desses alunos. Pelas regras do Bolsa Família, a frequência escolar mínima exigida é de 85% para estudantes de 6 a 15 anos e 75% para estudantes de 16 e 17 anos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por bimestre, cerca de 15 milhões de estudantes beneficiários do Bolsa Família são acompanhados na frequência escolar. Deste total, 95% cumprem a regra do programa. De Brasília, Daniela Almeida.